Bem-vindos a mais um podcast da LESP. Hoje a gente vai falar sobre o campo, a produção rural, como tem ainda algumas dificuldades que a gente encontra ainda no campo aqui do estado de São Paulo e a gente vai falar sobre um programa muito interessante que é o Rotas Rurais e eu recebo hoje justamente a coordenadora do programa Priscila Fagundes. Priscila, obrigada por participar aqui do nosso podcast. Obrigada a vocês pela oportunidade de trazer esse assunto tão importante para cá. Bom Priscila, já começo te perguntando o que é o Rotas Rurais e como que surgiu essa necessidade de ter esse programa? Bom, o programa Rotas Rurais ele surgiu, é um programa de pesquisa executado pelo Instituto de Economia Agrícola, eu sou uma pesquisadora do Instituto de Economia Agrícola e como Instituto de Economia Agrícola, nós estudamos todas as pesquisas que nós fazemos é sobre como levar mais renda para a população do campo, como que podemos deixar o produtor rural do estado de São Paulo mais competitivo. Então, nesses nossos levantamentos e estudos, um dos pontos que começamos a achar que era o maior problema, era a falta de endereçamento do produtor rural, da propriedade rural. Isso dificultava muito a chegada dos insumos que eles compravam, então aumentava muito o custo da logística para a compra desses produtos e assim como para a venda dos produtos, quando eles vendiam para o comprador ir buscar na propriedade ou eles levarem, a dificuldade de se chegar até essas propriedades. Então, se levava mais tempo, alguns produtos têm um tempo maior, um cuidado maior de pós-colheita, então isso acabava afetando o produto. Então, a partir daí, a gente começou a buscar soluções para que a gente conseguisse fazer com que tanto o comprador quanto o vendedor conseguissem chegar mais fácil nessas propriedades rurais, nesses estabelecimentos rurais do estado de São Paulo. E como é que é feito esse mapeamento? Vocês contam com satélite, com instrumentos, como que vocês identificam onde que estão esses produtores, onde que estão esses locais que estão, de certa forma, fora do mapa, né? É, exatamente. A gente até fala sempre que o Rotas Rurais é um programa que a gente leva o campo para o mapa, onde a gente leva o campo do estado de São Paulo para o mapa. E foi exatamente isso que aconteceu. Nós fizemos muitas pesquisas, né? Levantamos o que se tinha de mais inovador em vários outros países, o que eram feitos. Fizemos reuniões com várias empresas. Então, durante... A gente iniciou o projeto em 2019. E há mais ou menos um ano e meio, dois anos, foi pesquisa pura e teórica para chegar a tecnologia, desenvolver a tecnologia usada. Nós usamos, sim, satélites. É um sistema de inteligência de georreferenciamento que a gente usa. Mas não só. Nós também temos uma amostragem e nós fazemos um levantamento de campo em loco desses locais que a gente acha. Então, o sistema, na verdade, ele é endereçar cada porteira da zona rural. Até onde é a porteira, a entrada dessa propriedade. Porque para dentro da porteira é uma área particular. Então, nós não podemos rotear as vias e nem endereçar dentro da porteira por ser um local particular. Mas, sim, até a porteira, onde as vias são públicas. Então, nós roteamos essas estradas e também endereçamos as propriedades e outros estabelecimentos da zona rural também. Bom, tem algum número já de quantos locais que foi possível mapear esse programa? Ele acabou? Ele continua? Como é que funciona? Ele é um programa perene. Ele tem começo, mas ele nunca vai ter fim. Até agora, nós temos os 645 municípios do estado de São Paulo contemplados. E dentro desses 645 municípios, mais de 290 mil estabelecimentos rurais foram endereçados. E o mais interessante ainda do que endereçar essas porteiras e essas agroindústrias, hotéis, fazendas, restaurantes, bares, também foram mais de 57 mil quilômetros de estradas rurais do estado de São Paulo que não estavam no mapa. Então, é uma Malha Vieira bastante grande que não estava identificada e que hoje nós conseguimos subir para as plataformas de roteamento como Waze e Google Maps para auxiliar em que se chegue mais fácil essas propriedades. E não só que se chegue mais fácil para compra e venda de insumos, mas a gente consegue com isso levar cidadania para essa população que está no campo. Bom, na verdade, nessa sua resposta eu separei algumas coisas que achei muito interessante que tem essa questão de que, você falou, né, porteiras, restaurantes, hotéis. Então, não é só a fazenda que precisava ser identificada. Também tem toda uma estrutura em volta dessas fazendas que a gente acha que é coisa... Como hotéis, restaurantes, mas não. Isso aí também estava fora do mapa antes. Exatamente. E era um problema muito sério para esses empreendedores receberem muitas vezes visitas nos seus empreendimentos, afinal de contas, tanto de turistas, né, como de pessoas que gostariam de visitar, enfim. Então, é um projeto muito importante também para o turismo rural do estado de São Paulo. Nós estamos envolvidos, então, para a elaboração de rotas de turismo dentro do turismo rural no estado de São Paulo. É uma ferramenta muito importante porque nós desenvolvemos um sistema de inteligência. Então, nós colocamos vários shapes, né, várias camadas de mapas de várias fontes de informações diferentes. E com isso lapidamos as informações. Então, além de termos o mapeamento dessas propriedades e o roteamento dessas estradas, nós temos um grande hub de informações do agro do estado de São Paulo. O que vai auxiliar e muito o poder público para a elaboração de políticas públicas assertivas e para planejamento, desenvolvimento territorial dessas regiões do estado? Bom, aí entra também na minha outra questão da resposta anterior, que é a respeito de estradas que também estavam fora do mapa. Então, com isso daí, com todo o programa, todo esse trabalho que foi, que vem sendo feito desde então e que vai continuar ainda sendo feito, vocês conseguiram identificar estradas. E aí, a minha dúvida é, com essa identificação, foi possível, então, que o governo olhasse para esses locais e falasse, olha, isso daqui a gente precisa fazer uma melhoria, isso daqui a gente precisa asfaltar ou melhorar. Eram estradas de terra ou não necessariamente? Todas de terra, todas são estradas rurais de terra. Nós estamos agora no planejamento dessa base de dados para disponibilização, para que seja uma ferramenta de tomada de decisão, para que se possa ter a melhoria dessas estradas rurais. Então, ele pode sim, o programa Rotas Rurais, ele tem muitas funções. Ele não é um programa, no final das contas, apenas de endereçamento e roteamento de vias. Ele é um programa que tem uma base de dados muito potente para auxílio de várias outras secretarias de estado, não só a secretaria da qual eu trabalho, que é a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, mas todas as outras secretarias utilizarem para tomadas de decisões no rural paulista. Então, essa é a diferença de você apenas endereçar uma propriedade rural ou apenas rotear uma via. É você usar sistema de inteligência e tecnologia para que o cidadão possa usufruir de todos os benefícios que o cidadão da área urbana tem, ele na zona rural poderá ter também. Bom, a gente até falava antes de gravar sobre esse trabalho, como que ele é feito a partir do momento que foi identificado e você falava que toda semana tem uma mudança. Então, como é que é? Porque você até deu um exemplo aqui da gente ter aqui a nossa casa, uma casa aqui em São Paulo, ela é vendida ou numa outra cidade urbana, enfim, ela é vendida, a pessoa vai lá, continua na mesma casa, continua no mesmo endereço, mas no campo tem uma característica diferente, né? Tem, até para te responder isso, eu vou um pouco antes. Quando a gente, então, colocou esses shapes e começou a analisar o estado, então a gente começou a ver onde estavam essas porteiras, primeiramente, e verificando onde estavam essas porteiras. Muitas propriedades tinham mais do que uma porteira, então a gente foi acertando. Quando isso acontecia, nós íamos a campo para verificar isso, então a gente faz esse trabalho minucioso, bem minucioso de endereçamento, e a partir disso, nós também desenvolvemos um aplicativo, que ele se chama Rotas Rurais, e ele está disponível tanto em Android, quanto em iOS, nas lojas dos aplicativos. O residente ou o trabalhador, o dono do empreendimento, empreendimento ou o produtor rural, ele baixa esse aplicativo, e a partir daí ele se cadastra, coloca os dados ali, e ele pode endereçar a sua propriedade, vai até a porteira, esse aplicativo funciona tanto offline como online, porque a conectividade é um problema no campo, então a gente tinha que também ter uma solução offline, então ele funciona offline, tanto offline como online, ele vai até a porteira, estabelece o ponto, e aí então isso já automaticamente vem para os nossos sistemas. A partir daí nós temos uma equipe, que analisa os dados que chegaram para a gente, conferem os dados, fazemos um pente fino nisso, aí então em mais ou menos uma semana, é o prazo que isso acontece, esse endereço é estabelecido, vai então a informação tanto para a prefeitura desse novo endereço, quanto também para esse produtor rural, a pessoa que se cadastrou, ele recebe de volta o endereço dele para ele poder usar. Ah, então além de todo o trabalho dos satélites, do apoio no campo, o próprio produtor, ele também é um agente aí que, para identificar. Exatamente, é o produtor, e o interessante é que, os municípios, eles estabeleceram convênios com a Secretaria da Agricultura, então nós começamos a trabalhar com esses, os municípios que estabeleceram convênios, então fomos endereçando todo o estado. O município, o prefeito, ele nos, ele assina um documento, indicando um representante legal, do programa no seu município. Esse representante, passa a ser o nosso ponto focal no município, para a implantação do projeto. Ele recebe treinamentos da nossa equipe, nós temos treinamentos para todos os entes municipais, a cada 15 dias, então treinamos, pessoal da saúde, polícia militar, guarda civil metropolitana, da própria prefeitura, Secretaria da Agricultura dos municípios, nós damos o treinamento para usar o sistema, para usar o aplicativo, e para a implantação do sistema no município. A partir daí, nós vamos dando o apoio, para que esse município possa implantar o projeto totalmente dentro do município. Interessante é que o município, muitos municípios, eles saem na frente, quando eles conseguem fazer um trabalho de governança, bastante efetivo. organizando os órgãos públicos do município para o uso da ferramenta. Então, é contatado a polícia militar, guarda civil metropolitana, SAMU do município, todos trabalhando junto, para que se consiga levar mais saúde, educação, e segurança para a zona rural. Temos depoimentos, e fomos visitar e trabalhamos com municípios, onde diminuíram até 30 a 40 minutos o atendimento de uma ocorrência na zona rural. Esse tempo salva uma vida. Salva. Tanto para o SAMU chegar, quanto para a polícia chegar. Isso faz toda a diferença. Outra, a gente tem parcerias com o programa da Polícia Militar, da Vizinhança Solidária, também para levar mais segurança. Então, um projeto que ele começa, é pensando apenas na competitividade do produtor rural, para levar mais renda e mais competitividade, ele acaba virando o, posso dizer sem errar, o maior projeto de que leva cidadania à população do campo do estado de São Paulo. Bom, você falou até 2019, que foi criado o programa, e já atingiu os 645 municípios, o que mostra, porque teve essa parceria com os prefeitos, mas mostra de fato o quão necessário era esse programa e esse resultado, de colocar, de endereçar. Porque pode parecer simples, mas não, olha a quantidade de coisas, de diferenças que aconteceram na vida do produtor, do proprietário de um restaurante, do proprietário de um hotel. Então, na verdade, foi um trabalho, de certa forma, rápido pela necessidade que existia antes. É, e também é um projeto que a gente, a equipe é muito envolvida. E é um projeto que ele, a gente vê mudar realmente a vida das pessoas. Então, somos todos muito apaixonados. A nossa equipe, ela é muito engajada. Somos em poucos, mas trabalhamos muito e com muita velocidade para levar isso, essa solução, para o campo. A gente tem um apoio muito grande da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. a Secretaria, ela apoia o programa, assim, de uma maneira incrível para que isso possa ser levado ao cidadão, né, ao contribuinte do Estado de São Paulo. Uma outra questão bastante importante do programa que eu vejo a diferença é que ele faz com que esse produtor não apenas, então, ele tenha esse acesso à segurança, à saúde, à educação, mas também ele é uma segurança para o funcionário público que atende essa população. Porque você imagina uma noite, o SAMU recebe um chamado para ir e falar assim, olha, você vai passar três mataburros e a terceira porteira no IP mais próximo, você vai virar à esquerda, bom, a gente está à noite, um dia de chuva, uma pessoa do SAMU indo atender e pode ser uma emboscada. É verdade. Ele não sabe se é ou não, ele não conhece, ele não tem referência. E o projeto também traz dentro da ferramenta, a hora que o produtor ele cadastra a sua propriedade, ele tira uma foto da porteira da sua propriedade. Isso traz segurança também para o servidor que está atendendo a ocorrência, de saber que o local que ele está chegando realmente é aquele local da chamada. Então, é um projeto que ele não atende apenas à população, mas também ele traz segurança ao servidor público que está atendendo a população. E eu acho isso muito importante. Como servidora, eu acho que esse é uma benfeitoria desse programa para a sociedade. Bom, até queria voltar em um ponto, que de 2019 para cá, a gente teve um grande desafio para todos os lugares, todos os setores da sociedade, que foi a questão da pandemia. E vocês tinham esse trabalho também de campo para a execução do programa, quais foram os desafios durante esse período de pandemia? Nossa, esse período foi, acho que eu não consigo nem explicar, porque a gente trabalhava muito, porque foi quando nós tínhamos que realmente desenvolver a tecnologia, estavam buscando várias tecnologias, a gente estabeleceu uma parceria que é muito importante, eu não posso deixar de dizer, que é a nossa parceria com a Google, nós somos um case mundial do Google, então a Google foi e é muito importante no nosso projeto e durante esse período nós tínhamos um grupo de técnicos na Índia, no Brasil, São Paulo, em outros lugares, Estados Unidos, enfim, que a gente se reunia todas as quintas-feiras às 11 horas da manhã para dar fuso horário para todos e nós discutíamos a política para endereçamento rural como poderia ser no mundo, então como que era feito no mundo e como poderia ser feito e a partir daí a gente foi desenvolvendo as tecnologias, então foi realmente um projeto de pesquisa bastante intenso, a partir daí a gente tinha que fazer os testes em campo, testar tanto as aplicações que a gente estava desenvolvendo de tecnologia quanto verificar em loco se isso ia dar certo, então nós íamos para ir pelo interior de São Paulo e estava tudo fechado, né, e saíamos então com as caminhonetes oficiais para ir a campo e quando a gente chegava nas cidades não tinha onde comer, porque estava tudo fechado, não tinha onde dormir, então a gente viajava 300, 400 quilômetros para fazer isso, não tinha onde comer, a gente muitas vezes conseguia comprar uma marmita e comer no banco da praça, isso aconteceu, eu lembro muito em Pardinho esse fato que foi um dos primeiros municípios, foi Pardinho e Tu, os municípios pilotos, e aí então a gente comia no banco da praça aquela marmita e muitas vezes vinham para a gente, escuta, vocês são da vigilância sanitária, vocês estão aqui para ver a questão da pandemia, a gente não, não, é outra coisa que a gente está fazendo, mas a gente não conseguia nem onde comer, porque estava tudo fechado, foi realmente um perrengue essa época para a gente, mas conseguimos, não paramos de trabalhar nesse período, e uma coisa importante nesse período foi que nós entramos com a ideia para um concurso internacional de tecnologia que teve e aí então da ESRI, que é uma grande empresa de tecnologia de gel e aí nós ganhamos esse concurso e a partir daí conseguimos o primeiro recurso para conseguir investir na tecnologia como uma das soluções mais importantes para a Covid-19, porque como que as ambulâncias iriam chegar para atender o campo, como que esse morador da área rural ele poderia ter atendimento por conta da Covid ou ser identificado que existia um foco de Covid sem o programa, então ele foi um programa realmente disruptivo inclusive nessa época, muito importante. Bom, você até mencionou que virou um case mundial do Google, que ele ajuda bastante e também na verdade São Paulo aqui, esse programa na verdade nessa questão foi pioneira não só no mundo, mas principalmente aqui em vários lugares aqui dentro mesmo em outros estados que estão procurando vocês esse trabalho, né, para pegar. São Paulo é um estado que temos que realmente colocar esse olhar, né, que somos muito somos muito sortudos, eu acho que a palavra é essa, pelo governo pelo governo do estado de São Paulo é ter esse olhar, ter esse olhar para pesquisa, né, e esse investimento para que a gente pudesse São Paulo sair na frente, então os cidadãos do estado de São Paulo saem na frente tendo esse endereçamento, esse programa ele é muito importante, estamos sendo procurados por outros estados, outros municípios e já pensando na implantação desse projeto em outros lugares, São Paulo levando a sua tecnologia para os outros lugares, não só do Brasil como da América Latina e quiçá por aí afora, né. Bom, a gente teve, desde 2019 até agora, a gente teve eleições presidenciais, mas principalmente aqui do governo do estado, teve então uma mudança no governo e tem muitos municípios que também tem essa parceria e que vão passar por novas eleições também ano que vem. Então, isso de certa forma tem alguma mudança no programa, alguma expansão, algum desejo de expansão, o programa ele continua inalterado mesmo com essas mudanças. É, acho que a coisa mais importante do programa Rotas Rurais é que ele nasce, ele é um projeto de pesquisa, né, e ele é coordenado por pesquisadores, então ele é um programa de estado, ele é um programa de governo, então pode haver a mudança que for, ele é um programa consolidado que também existe um olhar muito delicado de todos os governos que por ele passaram de saber a importância que ele tem e o retorno que ele dá para a sociedade. Então, nós sempre tivemos apoio de todos os governos que aí estão e hoje o governo atual, ele nos apoia e muito na implantação do projeto. Hoje o projeto, ele está tendo uma grande evolução e uma grande implantação e aumentando muito mais com uma celeridade muito maior porque todos os problemas que a gente tinha tecnológico para vencer, a gente foram nos primeiros danos e agora então nós estamos na implantação a passos largos e nós temos um grande investimento e um grande apoio do governo atual. inclusive a Secretaria da Agricultura ela buscou agora parcerias com outras casas para que isso fosse benéfico ela viu o secretário Antônio Júlio ele viu o quanto que esse programa não beneficiava só a Secretaria da Agricultura mas que ele é um grande hub de informações para ser usado pelas outras secretarias então estão sendo estabelecidas as parcerias com a Polícia Militar de São Paulo com a Secretaria de Segurança Pública Secretário de RIT também apoiando muito o programa acho que foi a partir de 4 de setembro o Copom já começa a utilizar nosso endereçamento em testes para atendimento do interior a Polícia Militar do interior do estado de São Paulo eu digo aqui em vários locais se eu citar um município eu vou estar sendo realmente deselegante porque são muitos implantando esse projeto com a Polícia Militar realmente muito envolvida e eu tenho que dar parabéns para essa instituição do estado de São Paulo que está trabalhando de uma forma ímpar para levar segurança ao campo e também a saúde e também para a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura para utilizar os sistemas do programa para tomada de decisão de onde fazer as estadas vicinais onde é mais necessário que se tenha esses investimentos no estado e infraestrutura porque dentro do nosso banco de dados também temos onde são as produções agrícolas quais são os tipos de produto e perfil desses produtores por todo o estado e com isso a gente consegue traçar esse desenvolvimento territorial mais assertivamente para quem que a gente vai ou não ter esse investimento você mencionou aquela passagem de comendo uma marmita ali no banco da praça de Pardinho se não me engano eu queria entender esse início do programa Pardinho foi uma das primeiras cidades se não foi a primeira e você me conta agora mas como é que foi a cidade de piloto e como que foi identificado porque essas cidades foram escolhidas como as cidades de piloto nós escolhemos duas cidades a gente pegou o estado e aí a gente pegou uma cidade mais Itu e Pardinho e a ideia era para ser como se fosse uma gota de água quando cai no oceano e ela vai se espalhando por todo o estado porque seria a gente não queria uma decisão política de estabelecer uma ou outra outra cidade então a gente estabeleceu por características do território mesmo então Pardinho é um município que se tem pequenas propriedades rurais com um potencial para turismo rural bastante grande e uma organização de produtores bastante interessante Itu é uma cidade onde a gente tem vários condomínios que os paulistanos eles vão passar no final de semana então ele tem também um a mancha urbana ela vai se abrindo para o campo e aí para a gente ver qual que seriam as influências e como nós endereçaríamos esse tipo de local e o outro uma característica bastante grande de pequena propriedade rural e o outro com essa característica da ampliação da mancha urbana mas que também tem um rural bastante importante com hotéis com restaurantes com estabelecimentos pesqueiros e que você tem bastante tráfico de turistas e de residentes de finais de semana essa foi a tomada de decisão dos dois iniciais bom trazendo até aqui para a Lespe a gente tem um projeto de lei aqui que é o número 555 de 2023 dos deputados Lucas Bovi do PL e do deputado Guto Zacarias também do União Brasil que institui o endereçamento rural digital como um endereçamento oficial queria entender como é que ele ajuda o programa ou o programa ajuda ele como é que é esse intercâmbio aí agora entre então essa decisão esse projeto que está esperando a sanção do governador esse projeto aqui que sai do legislativo e o trabalho que vocês fazem com a secretaria eu acho que eu gostaria muito de elogiar na verdade a atuação da Lespe nesse ponto existiu uma sensibilidade bastante grande dos parlamentares em perceber que existia uma ferramenta que estava mudando a vida das pessoas e em conversas eles indo conversas técnicas que eles tinham conosco na Secretaria da Agricultura então recebemos o deputado Lucas Bovi algumas vezes e ele quis tecnicamente entender porque não estava avançando tanto quais eram os gargalos de uma ferramenta tão importante em ser adotada então ele colocou o corpo técnico dele para conversar com o nosso corpo técnico e aí então nós conseguimos trabalhar junto de uma maneira bastante orgânica e aí então eles estabeleceram essa legislação que vai ser muito importante para o cidadão do estado de São Paulo que a partir de agora todos vão ter que ter o seu endereçamento e a partir daí isso vai ser reconhecido como oficial e vai ser utilizado então ele vai poder inclusive receber encomendas compras gente como a gente vive hoje em São Paulo sem comprar pela internet pois é sem receber iFood pensa que as pessoas no campo elas não tem essa facilidade né então isso vai trazer eu acho que esse PL ele traz a população do estado de São Paulo rural do estado de São Paulo para o século XXI ele traz ele leva tecnologia além de levar o endereçamento ele está levando mobilidade e tecnologia e com isso a conectividade para o campo bom eu queria aproveitar a presença aqui para falar só de um outro programa rapidamente que é o projeto SEMEAR que tem aí que é financiado pela FAPESP ali aliás para levar soluções de conectividade ao pequeno e o médio produtor então como é que funciona esse projeto e a gente olha ali né soluções de conectividade a conectividade no campo ainda é um dos maiores ou o maior desafio para a evolução do agronegócio aqui no estado de São Paulo eu não diria só no estado de São Paulo mas eu diria em todos os lugares o avanço da agricultura digital está muito rápido assim como nós temos o avanço da tecnologia em tudo no agronegócio isso não é diferente eu talvez me arrisque a dizer que no agronegócio a tecnologia é uma das ferramentas que mais avançam nesse setor a tecnologia é fundamental e com o uso da tecnologia você aumenta a produtividade você consegue aumentar a capacidade de gestão de uma propriedade rural com isso você aumenta a renda e aumenta a capacidade desse produtor de melhorar cada vez mais o seu negócio e a produzir cada vez mais em uma pequena área mais então isso também ajuda na questão ambiental o fato é que esses investimentos não são baratos e você se o estado não tiver um olhar para isso você também vai ter um aumento muito grande das diferenças sociais no campo que o pequeno e o médio produtor não podem investir em tecnologia e o grande para ele essa coisa está solucionada ele investe em drone ele investe em computadores ele investe em tratores inteligentes enfim em milhões de coisas da agricultura digital esse projeto é um projeto que ele é um projeto liderado pela Embrapa que tem a Embrapa a minha instituição o Instituto de Economia Agrícola o Instituto Agronômico de Campinas a Exalc USP CPQD Inatel e UFLA somos então esses sete institutos de pesquisa essas instituições de pesquisa que foram financiadas pela FAPESP é um projeto que foi financiado pela FAPESP para a implantação de distritos agrotecnológicos o que que é isso a gente vai eleger cinco locais no estado de São Paulo que tenham a capacidade de abarcar esses distritos agrotecnológicos que são locais onde vão ser levadas soluções que são econômicas e de conectividade para que o pequeno e o médio produtor eles tenham acesso a essas soluções sejam acessíveis a eles e com isso todas as instituições vão fazer pesquisas para a introdução de agricultura digital para a melhoria da renda desse produtor com essa conectividade nesses distritos agrotecnológicos nós já temos dois que estão definidos e que já estão implantados no estado de São Paulo um no município de Caconde e outro no município de São Miguel Arcanjo e fora do estado de São Paulo então além desses teriam mais três distritos agrotecnológicos no estado de São Paulo e fora do estado de São Paulo terá um distrito agrotecnológico na região norte um na região nordeste centro-oeste região sul e um em Minas Gerais e aí então nós vamos desenvolver essas tecnologias e essas soluções criativas e econômicas para levar conectividade para o pequeno e médio produtor não só de São Paulo mas do Brasil Bom Priscila agradeço então a participação aqui tirando essa dúvida e contando muito sobre esse projeto que não só trouxe aí impactos econômicos para os produtores mas também impactos sociais aí de diversas ordens para os produtores e moradores e para toda a população do campo então obrigada por participar aqui do podcast Eu que agradeço e eu coloco nossa equipe toda do Instituto de Economia Agrícola do programa Rotas Rurais para atender a todos que tiverem mais interesse sobre o programa ou para implantar o programa a gente está à disposição Muito obrigada mesmo Bom, esse foi então o podcast da Lespe a gente recebeu a Priscila Fagundes que é coordenadora do programa Rotas Rurais explicando aí como é que funciona e todos esses impactos para a população do campo aqui do estado de São Paulo Até o próximo Tchau 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 Tchau